Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Estamos aqui com o Forza Horizon Seek, vamos para os desafios já Tem muita coisa aqui para a gente fazer, tem muitas missões principais Tem muitas missões secundárias, né? Isso aqui é para a gente poder ver as façãs Vamos pegar uma aqui, vamos fazer essa aqui, vamos do começo Iniciante no circuito Emerald Circuito Emerald, profissional do circuito E vamos nesse aqui? Vamos nesse aqui que eu acho que vai ser legal Iniciando o circuito Emerald aqui Vamos ver se a gente consegue concluir o circuito Se você está chegando aqui a primeira vez, eu sou o Padawan Vamos nessa, bem-vindo aqui ao meu canal Já deixa o like, já se inscreve aqui Estamos jogando Forza Horizon 5 Galera, estou tentando jogar aqui Assim, eu joguei uma aqui que foi bem difícil E agora estou jogando o circuito Emerald Para poder ver se eu... Tenho que fazer uns pontinhos aqui Fazer uns pontinhos, cara Estou tentando seguir o fluxo aqui do negócio Das pistas, né? Do que a pista diz O tracking está dizendo para mim Entrar menos quente aqui São três voltinhas só Opa! Primeiro oves aqui Primeiro oves, circuito Emerald Emerald, Emerald, Emerald Ah, Sun Bay deu drift ali Não podia ter sambado Nem gosta de samba Mas Sun Bay Irmão, entrei ali como? Estou em terceira posição, mas assim Vou passar aqui uma zebra Zebrou Segunda volta já Não pode comer mata aqui não Tive que dar uma freadão ali Corrida limpa, isso aí Corrida limpa por enquanto Carro está limpo também Sem mato, acertei o checkpoint Gente, não pode passar por fora do checkpoint, tá? Se passar você tem que voltar E se voltar você perde posição É um horror esse troço Ah, desgraça Que isso? Que drift foi esse? Lindo Ele manda por fora Para poder fazer aqui Tentei em menos quente possível Mas não consegui Pegar esses dois primeiros aí Está difícil, hein? Eu cheguei a ficar em primeiro Mas quando eu dei aquela Aquele drift feio ali Eu perdi a exposição Mas vamos tentar chegar Mais próximo possível Meu Deus Eu consegui com o drift Me aproximar um pouquinho mais Passei Que isso? Jogando muito isso daqui Vamos cantar vantagem não Não canta vantagem não Porque sempre que eu faço isso Eu me ferro, tá? Vamos aqui, por exemplo Que isso? Segunda posição Até que estou gostando de mim É treino, né, galera? Tem que ficar treinando esse jogo aqui Mas é muito gostoso Dirigir esse carro aqui Sério Sem zoeira É muito gostoso mesmo Olha que eu não gosto De jogo de carro, né? Já falei isso nos outros vídeos Ali atrás Tem que aprender as manhas Do jogo Galera Terceira posição Que delicinha Terminei em segundão Tá aí, ó Que beleza Uou Olha o cinematic Que lindo Toyota Supra 20 Expo Um minuto e um Cara, cheguei Passei próximo Galera Esse aqui Foi mais um desafio Circuito Emirate Vencido Vamos continuar aqui? Não Próximo vídeo Esse aqui é um vídeo Rapid Forza Horizon Galera Forza Horizon Vale muito a pena Metallica 6009 Vencer Mas eu estou ali Segundão ali Segunda posição Se você gostou do vídeo Deixe o like Se inscreve no canal E vamos completar As satisfações todas aqui Completar as emissões Vamos completar tudo aqui Que for disponível Beleza? Agradeço a audiência Estamos juntos Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto